Depois de aterrorizar uma família no conjunto Jardim Sevilha em Belém, Marcos Antônio Almeida e Isaac Raiol Filho, ambos de 20 anos, e Antônio Carlos dos Santos Barbosa, 22, foram presos por policiais militares da Rotam em uma casa de show na Avenida Augusto Montenegro. Os acusados estariam comemorando o assalto e no momento que saíam da festa, foram surpreendidos pelos PMs. Depois de informações de um denunciante, nós montamos uma campana do lado externo da casa de show Esquarope e conseguimos êxito na prisão dos mesmos. Era madrugada de sexta-feira quando os acusados na companhia de mais quatro homens invadiram a residência da vítima. O apartamento fica no terceiro andar, mas isso não intimidou os assaltantes que entraram pela janela do banheiro. A vítima, que prefere não mostrar o rosto, fala dos momentos de terror que passou. Eles entraram, quando eu vi já estava tudo em cima de mim, querendo dinheiro, querendo o celular, querendo a chave do carro, queria o dinheiro, só falava em dinheiro, que tinha dinheiro em casa, que eles sabiam que eu tinha mercado. Eles me ameaçavam, todo o tempo ameaçavam, ameaçavam a minha filha. Minha filha tem seis anos e pouco tempo que eu perdi meu marido. Domingo meu marido faleceu. Antônio Carlos já foi preso por assalto. Os outros acusados não tinham passagem pela polícia, mas foram reconhecidos pelo roubo do veículo usado no assalto. O carro foi roubado no último sábado em um conjunto próximo ao Cidade Folia, na Avenida Almirante Barroso. Fiquei dentro do carro procurando uma peça, que estava do corpo, que tinham lavado, né, então eu não achava. Aí procurei com meu celular, aí fui para o porta-mala, na hora que eu fui para o porta-mala do carro, que eu me agachei para procurar, foi quando eu vi aquela sombra, dois rapazes realmente novos, e um apontando, ah, eu gritei. Quando eu gritei, eles, cada um pouco, se não te dão um tiro na cabeça e tu morre aqui. Renata Vasconcelos, 19 anos, estava com os assaltantes na hora da prisão. A jovem não teria participado do assalto, mas no telefone celular dela foi encontrada esta foto. Renata aparece segurando uma arma em um quarto de motel. Eu não estava nesse assalto, eu só conheço eles, eu não estava. Eles só me deram uma carona, eu não estava com eles. Estava em cima da cama, aí foi que eu peguei, mas eu não sabia que eles estavam batendo foto, foi da outra esposa que eu estava batendo foto. De quem era? A arma era do magrinho. Com a prisão de parte da quadrilha, a polícia foi às ruas atrás dos outros integrantes. Na rua da Galeria, próximo à BR-316, este adolescente de 17 anos que participou do assalto foi apreendido. Sem saída, ele levou a polícia até a casa dos outros acusados. São duas casas de dois que participaram, só que os dois não estão na casa. Encontramos as duas sacolas que foram trazidas da residência da vítima e o irmão de um dos assaltantes, que segundo as informações de pessoas aqui é traficante. Nós não encontramos nada, mas ele será levado e será autuado pela receptação do material que estava na casa dele. E vamos tentar localizar ainda os dois que estão com as armas.